Você já ouviu falar em alimentos orgânicos? Em alimentos agroecológicos? No Olho Clínico de hoje, vamos falar sobre a agroecologia e como ela promove um hábito de vida mais saudável. Este é o primeiro de uma série de programas que vai abordar vários aspectos de agroecologia e saúde. Então não sai daí! Uma dieta que começa na escolha dos alimentos certos. E para aprender, nada melhor que a universidade. A UFPR tem três feiras agroecológicas espalhadas pelos CAMP. Uma delas fica no setor de ciências agrárias e atrai consumidores que buscam uma melhor qualidade de vida. Eu prefiro gastar um pouco mais em comida do que gastar em remédio. E eu venho aqui porque aqui a vantagem é que eles estão sempre fresquinhos, então eles duram mais. Os alimentos comprados na feirinha do Agrária são livres de agrotóxicos e outros componentes nocivos à saúde humana. Mas a agroecologia vai além da produção sem esses componentes químicos. A agroecologia, na verdade, tem uma definição super ampliada. E a gente está trabalhando com uma perspectiva conceitual da agroecologia como sendo ciência, prática e movimento. O que é que isso significa? Ela é a prática, a prática do produzir sem usar o agrotóxico, produzir respeitando o tempo da natureza, produzir respeitando todo esse ambiente, protegendo fontes, não matando animais, nem mesmo a formiga. Ela é uma ciência, porque ela é uma ciência que é bastante complexa, porque ela abarca outras ciências, e aí são as ciências sociais, as ciências exatas, então as ciências biológicas. Mas para além dela ser uma agroecologia, ser considerada como uma ciência, ela também é um movimento, porque ela está inserida nesses movimentos sociais, nesses movimentos populares. A agroecologia, se a gente pudesse resumir num campo da área do conhecimento mais específico, seria a própria estratégia de promoção à saúde. Então ela vai, como ciência, prática e movimento, ela vai nos ensinar que esse bem-estar não é só a ausência de doença, é um bem-estar global, do seu corpo com essa natureza, com esse ambiente, com as pessoas que estão à tua volta. É comum a confusão entre alimentos agroecológicos e alimentos orgânicos. A diferença está no processo de produção. A agroecologia se preocupa com aspectos sociais, ecológicos, econômicos, culturais e políticos, e com a sazonalidade da produção. Já a produção orgânica é a simples substituição do componente físico artificial por insumos naturais. Ou seja, todo o alimento agroecológico é orgânico, mas nem todo orgânico é agroecológico. O orgânico, na verdade, ele acaba sendo uma forma de produzir, meramente substituindo insumos. Então, ao invés de eu usar o adubo químico, eu uso um adubo, não sei o termo, mas que tenha componentes biológicos. Então, é a substituição do químico pelo biológico. A agroecologia, não. A agroecologia é, o que eu já falei antes, essa sinergia de você aprender a observar a natureza, de você aprender com ela e fazer disso o melhor, tanto para a produção quanto para o consumo de alimentos. O orgânico, a gente é capaz de produzir tomate o ano inteiro orgânico, sem usar o agrotóxico, porque usa o substituto, usa uma estufa. Então, assim, são modos muito distintos de encarar a produção e o consumo de alimentos. Em Curitiba, por exemplo, a gente tem as feirinhas, as chamadas feirinhas orgânicas. Quando começou, esse nome era realmente o mais apropriado. Hoje, a gente tem uma mescla. Você tem nas feirinhas de Curitiba, tanto agricultores, famílias agricultoras, que produzem o orgânico, como essa orientação voltada para o mercado, a pessoa. Eu vou produzir um produto que não tem agrotóxico, porque eu tenho um mercado ali, um consumidor que está ávido por isso. Mas a gente também tem nas feirinhas, as famílias agricultoras agroecológicas, que estão ali nos ensinando que não tem alho todo ano, que não tem tomate todo ano. Então, a agroecologia está mais voltada com essa saúde e bem-estar da pessoa e também do ambiente e da natureza. O Centro Paranaense de Referência em Agroecologia, o CPRA, é um órgão do governo que tem a missão de promover estudos e experiências científicas na área de agroecologia e produção orgânica. Hoje, o CPRA tem pesquisas com hortaliças, frutas, mel, leite e ovos orgânicos, além de estudos sobre o uso de recursos sustentáveis, como o bambu. A produção é realizada em parceria com agricultores da região metropolitana, que trazem sua experiência e, em troca, se capacitam pelo CPRA. Além dos seus parceiros do próprio governo do Estado, a gente tem inúmeras atividades que são desenvolvidas com outros parceiros, com as universidades, com outros institutos. Isso, para nós, é muito importante. E ainda eu ressalto que também essas parcerias se dão com as organizações dos agricultores e dos camponeses, através de suas associações cooperativas, que buscam aqui algum tipo de apoio. E a gente, na medida do possível, sempre está trabalhando com esses movimentos sociais e voltados à agricultura familiar. O CPRA tem um projeto chamado Cestas Solidárias, uma experiência que vem crescendo no mundo todo. Um grupo de consumidores é adotado por um agricultor agroecológico certificado pelo CPRA e, a partir de um pagamento adiantado, esse agricultor fornece semanalmente para o grupo alimentos frescos. Os cursos de nutrição e enfermagem da UFPR têm um projeto de extensão que segue essa lógica, chamado Alimente-se. Esse projeto de extensão, o Alimente-se, ele é uma parceria junto com o Centro Paranaense de Referência em Agroecologia. Então, ele é coordenado aqui no Departamento de Nutrição pela professora Islândia. E esse grupo foi constituído há mais ou menos um ano e houve o convite aberto para professoras do Departamento de Nutrição e também para as nossas estudantes, tanto da graduação quanto da pós-graduação. Ele diz respeito a um consumo mais consciente. Então, as pessoas vêm em busca de saúde, obviamente, num primeiro momento, buscando um alimento que seja livre de agrotóxicos, de venenos e de resíduos que são normalmente utilizados pela agricultura convencional. E hoje a gente está com um grupo de consumidores e consumidoras e aí entram estudantes, professores e professoras, pessoas externas à universidade, a universidade que vem toda semana recolher a sua sacola no nosso prédio. E a família que nos abastece é uma família de Mandirituba, da região metropolitana, e em geral são famílias que não teriam acesso a esses circuitos de comercialização. Para ir para uma feira, envolve muita logística, e uma feira não permitia que eles tivessem toda uma família pequena. Então, são várias variáveis que impedem que essa família se insira numa feira ou entregue seus alimentos num mercado, num ponto. O CPRA vai até esse grupo de consumidores e faz uma espécie de uma sensibilização. Por que comer, por que se alimentar com produtos orgânicos, qual a sua importância, saber de onde vem esse produto, quem é o teu produtor. Então, a gente faz um primeiro contato com esse grupo que está interessado nas cestas solidárias. Depois, num segundo momento, a gente apresenta qual é o agricultor, quem é o agricultor que vai, dali para frente, atender aquele grupo. E aí, a partir das cestas ou das sacolas que o próprio CPRA fornece para o grupo, semanalmente, regularmente, esse agricultor leva até este local as cestas daquele grupo que está interessado. É sempre importante dizer que esse pagamento pelas cestas é um pagamento adiantado. Isso é importante para o agricultor, porque permite que ele faça um planejamento da sua produção para os meses seguintes. E também, por lado do consumidor, ele tem a garantia de que ele vai receber um produto de qualidade, um produto saudável. Então, esse é um dos combinados ou das regrinhas que existem nesse projeto das cestas solidárias. As sacolas do Alimente-se e as cestas solidárias têm, em média, entre 8 e 10 itens. São vegetais, legumes, raízes, frutas e um tempero. Os produtos e os preços são definidos em comum acordo pelo agricultor e pelo grupo de consumo. E sempre às cestas-feiras, então, próximo do horário do meio-dia, esses itens são entregues para a gente através das sacolas, que são sacolas retornáveis. Então, nós levamos essas sacolas com os itens e devolvemos durante a semana. Quando a gente tem a informação da lista do que vai ser entregue na sexta-feira, então, a gente procura se organizar em relação ao consumo. Iniciativas como as cestas solidárias e o Alimente-se permitem que os consumidores fiquem mais atentos à alimentação e hábitos de vida saudáveis. Além disso, os membros do grupo conhecem um pouco mais da produção agroecológica para além do produto final, livre de agrotóxicos. Quanto mais a gente prepara o alimento, a gente tem um alimento in natura, a gente vai para a cozinha, prepara aquilo e a gente desembala menos, menos embalagem plástica, menos resíduo também que a gente está produzindo. Então, eu vejo a agroecologia disparando uma série de outros processos e de uma responsabilidade em relação ao consumo. Consumo de alimentos, mas em relação ao consumo de uma forma generalizada também. A maioria de nós não tem noção de que existe um ciclo de produção e a gente está acostumado a ir ao supermercado e a escolher simplesmente os alimentos que a gente quer para consumo, sem levar em consideração todo esse sistema que envolve a produção do alimento. Eu acho que a alimentação é muito central e estruturante na vida das pessoas. Mas, infelizmente, é uma atividade que está tão inserida no nosso cotidiano que muitas vezes nós não paramos para priorizar, para refletir, para encontrar os melhores caminhos para torná-la mais saudável. Também nos coloca em contato com quem está produzindo. Então, nós conhecemos a agricultora e o agricultor que produz esse alimento agroecológico nós, inclusive, já fomos conhecer a propriedade, o grupo de consumo a gente teve um momento de integração com eles, eles nos receberam na propriedade. Então, esse momento lá foi bem interessante porque a gente pôde conhecer o grupo não todo porque não puderam ir todas as pessoas mas nós tivemos um grande número de pessoas participando e foi muito bacana a gente poder ir para a horta ouvir a família relatando para a gente como é todo o processo de produção e depois a gente sentar à mesa, comer juntos e passar mais tempo juntos mesmo. Porque existe ali um objetivo que une todas essas pessoas que é esse objetivo de apoiar a agroecologia, a agricultura ecológica e também trabalhar muito na perspectiva da promoção da saúde. E no próximo episódio dessa série do Olho Clínico vamos saber um pouco mais sobre a exposição das pessoas e do ambiente ao uso de agrotóxicos e seu risco para a saúde humana e ambiental. A gente se vê, até mais! A gente se vê, até mais!